Música Então, atenção, pergunta! Como é que a gente consegue explicar que os dominantes normalmente são uma parcela muito pequena da população e os dominados é a ampla maioria? Como é que a gente consegue explicar que os dominados não se opõem aos dominantes e rompem com essa realidade absurda? Até Bourdieu produzir a sua teoria do poder simbólico, giravam duas grandes explicações. Uma é que o poder das armas, aquilo que o Max Weber falou, que o Estado seria o único que teria o uso legítimo da violência através da polícia, do exército, do uso das armas como um elemento legítimo. Então, se explicava que as massas e os dominados não conseguiam fazer frente aos dominantes principalmente porque os dominantes tinham o Estado, o Exército e a Polícia a seu favor e impunham através da violência e da força. O poder seria mantido através desse artifício da violência. Porém, tinha uma segunda definição que era que os dominados dependiam economicamente de um sistema dominante então os dominantes teriam um poder econômico de impor a sua vontade aos dominados. Então, se o cara precisa de um emprego, ele tende a se conformar com o que está sendo pedido e ele vai se adequar àquilo, vai se encaixotar lá e trabalhar. Então, o poder econômico seria uma outra forma de coerção dos dominados a obedecer aos dominantes porque assim eles mantêm o trabalho, os salários, as condições de vida e o modelo que bem ou mal mantém eles vivos. Mas Bourdieu vai dizer o seguinte, olha a gente precisaria pensar em um outro poder que é o poder das ideias que é o poder da forma de ver o mundo e enxergar a si mesmo nesse mundo. E aí o Bourdieu vai dizer que existe uma dimensão que seria o poder que não é nem o poder econômico, nem o poder da força, da violência física mas seria um poder que seria simbólico. O que é simbólico é aquela dimensão onde o que eu enxergo na realidade e que eu sou capaz de explicar essa realidade com que os outros entendam. Então, a língua é um elemento simbólico de comunicação. Quando eu falo árvore, é possível que vocês aí consigam pensar na imagem de uma árvore. Eu não mostrei uma árvore nenhuma. Antes desse vídeo, não necessariamente vocês viram uma árvore mas simbolicamente vocês associam, fazem uma associação entre a palavra e a imagem. Porém, quem criou essa palavra? Quais são os desdobramentos dessa ideia? Vocês vão dizer, ah, não importa, uma árvore é uma árvore. Agora eu vou mudar a significação. Eu vou dizer assim, agora pense em uma mulher. Qual é a imagem que vocês tiveram? Se vocês tiveram a imagem de uma mulher seminua, loira, bonita, sei lá, de biquíni já pensaram numa mulher frágil, numa mulher dócil todas essas categorias são categorias simbólicas que cabem numa imagem que foi construída historicamente e a gente aprendeu isso na nossa educação e a gente passa a reproduzir. Então, tanto homem quanto mulher, quando usam a definição simbólica de dar a palavra mulher, isso significa o quê? Tu aprendeu a pensar o que é uma mulher isso não foi uma criação tua, original os teus pais te ensinaram e eles também aprenderam com a geração anterior então essas definições tu aprendeu com a geração anterior e tu passa a usar essas definições para explicar o mundo as mulheres tendem a receber essa mensagem e reproduzir o comportamento com base nas expectativas sociais dessa palavra que são elementos sociais, elementos simbólicos que nos permitem explicar o mundo então quando eu vou explicar para um amigo, sei lá ah, eu conheci uma mulher bem legal eu não preciso dizer, olha, quando eu estou falando em mulher eu estou falando de um ser humano, de sexo feminino com grande chance de ter cabelo comprido de usar roupa bom, eu não preciso fazer isso eu falo em mulher e a gente acaba compartilhando uma percepção se essa percepção não for questionada e apenas aceita a gente está exatamente nesse momento nesse momento aceitando essas categorias mas quem criou a categoria de mulher com essas características? dominados ou dominantes? se a resposta de vocês for correta vocês entendem que são os dominantes por quê? porque são eles que definem as leis eles que definem os padrões sociais eles que definem as regras de conduta eles que definem o que vai ser ensinado nas escolas eles que definem o que é a definição a definição de cidadão de bem são os dominantes então o dominado cidadão de bem é a perfeita definição de cara passivo que aceita a sociedade como ela é e segue ela sem pensar olha o que é o poder simbólico envolvido por trás disso tem um vídeo anterior meu que eu discuto a violência simbólica a violência simbólica é um tipo de mecanismo que eu quero inclusive em vídeo próximo aprofundar essa definição porque eu dei uma introdução lá e dá pra gente aprofundar muito mas o que é o poder simbólico então? esse poder invisível que não necessariamente o dominante e o dominado conseguem entender essa relação de disputa entre eles na realidade social mas que o dominante cria essas categorias de pensamento e essas categorias de pensamento vão influenciar na nossa ação então definições de homem branco homem negro homossexual mulher branca mulher negra indígena estrangeiro pessoa de bem bom aluno são categorias criadas pelos que tem mais poder e com isso se são eles que criam essas categorias tem grande chance grande chance não elas vão levar o restante da sociedade que passa a operar com esse pensamento a seguir os padrões do discurso dominante então olha o que é o poder simbólico é aquele poder que faz com que os dominados pensem com as categorias e com as visões de mundo dos dominantes então quando a gente diz assim ah o negro também é racista claro ele aprendeu a pensar o mundo dentro de categorias que não foram criados pelos negros foram criados pelos brancos para se colocar como superiores como mais bonitos como mais inteligentes como mais empreendedores como menos preguiçosos e colocar os negros na condição oposta a isso o mesmo vale para a oposição entre homem e mulher que coloca os homens como seres mais inteligentes seres superiores pessoas que não conseguem controlar impulsos então as mulheres tem que lidar com isso porque afinal de contas isso é da natureza dos homens bom, esses discursos que constroem categorias e a gente aprende essas categorias com a sociedade e com essas categorias a gente passa a agir na realidade com base nelas a gente está exatamente manifestando o poder simbólico acontecendo na prática então olha o que o Bourdieu vai nos dizer grande parte da explicação dos dominados não conseguirem se opor aos dominantes mesmo que eles estejam em maior número é porque eles pensam o mundo a partir das categorias que não foram eles mesmos que criaram então para fechar esse vídeo se tu gostou até aqui curte aqui, comenta, complementa essa minha discussão sobre o poder simbólico põe dúvidas que eu estou sempre respondendo e compartilhe o vídeo sem medo olha o que a galera começa a dizer ah, os homossexuais aí ficam criando LGBTQD, LGBT ficam criando um monte de nomenclaturas para quê? para construir um universo simbólico e de pensamento diferente dos dominantes ah, mas por que os negros estão reivindicando uma identidade de negros são todos seres humanos exatamente para construir uma identidade um elemento simbólico de pensamento que vai refletir em ação diferente do discurso dos dominantes rompendo elementos simbólicos e isso é fundamental a gente realizar tornar consciente esse processo porque se tu só seguir o Zeca Pagodinho que diz deixa a vida me levar a vida leva eu tu vai estar vivendo e pensando e se inserindo no mundo dentro do que a gente perfeitamente viu nesse vídeo aqui sobre o poder simbólico em breve tem mais vídeos sobre Pierre Bourdieu aguardem é o autor que eu mais gosto estou conseguindo agora ter tempo de aprofundar muito o entendimento dele então até o próximo vídeo espero que vocês tenham gostado para entender essa dimensão do poder simbólico vocês estão no canal certo então sim vocês estão no senso comum valeu até a próxima tchau tchau